O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei que não vale a pena Tanta grana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu Só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Oi galera de São Miguel Paulista Pra mim uma satisfação Uma responsabilidade Uma alegria Essa região tão próspera Tanta gente boa fazendo um trabalho maravilhoso Quer dizer a vocês Que a maior alegria de Deus É ver a conhecer a nossa vida Porque Deus tem o pagão de nós Então busque essa vontade Busque fazer a vontade de Deus E dar vida em vocês E tem que ser uma coisa Muitos estudos vocês correrão E saibam que vocês têm a canção nova E saibam também vir buscar alguma coisa E também vir nos ensinar alguma coisa Conto com vocês Podem contar conosco também Deus te abençoe Estamos juntos Unidos Por uma força E a força do perigo Valeu Há seis meses Ele levou um tiro E perdeu a visão Mas a confiança Típica da juventude PHN Ele resume em poucas palavras Eu afirmo e confirmo Aqui no PHN Eu posso até perder 100% a minha visão Mas a minha fé Jamais vai se avalar E� começam a cantar Hisp geometriamente A cantar A cantar Wasp A cantar Afim O pulver chuja O pulver É O pulver É O pulver O pulver O pulver É O pulver É O pão, o pão, o pão quer mudar, o seu pão vai mudar. Você não vai dar nem nada, mas você sempre vai se mostrar. E você imperaça, eu cheguei em mim, minha vocês vão se tornar um dia. Por isso, todo dia em dia, você sempre vai se tornar. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Com treinção milímetros e ngh そう para herres Com treinção milímetros em Sno-se Eu sou sem treinção už Existem milímetros e pressionemen Aplausos